Vamos saindo aqui da Marina de Split, esse é o nosso amigo Daniel. Diga olá no Brasil! Olá! Olá em Croácia, como você disse? Boa, boa! Boa? Boa! Boa Brasil! Vamos saindo aqui da Marina, está meio duplado. Mas está um dia bonito, está muito quente, está gostoso. Vamos acordar. Vamos para a que isla agora? Bar. Bar? Vamos para Hvar Island agora. Olá, bom dia. Bom dia. É o nosso veleiro aqui dentro, não sei se dá pra ver direito. E aí, está animado?